Música Rosa, rapaz Aí, meu irmão, que coisa linda Pode ser? Você esquimando, pode ser Então esse é o próximo Eu vim falar aqui, ó Oi, meus amigos No próximo final de semana tem TVH O Bom Nativo, Jeburi O Bom Nativo tem Jeburi Obrigado, vocês todos. Alô, o som. 12 de junho, Galopão Nativo. Dia do Romantismo, rapaz. Vamos lá, gurias, olha a festa de vocês. Eu sou do Sul. É só olhar pra ver que eu sou do Sul. A minha terra tem o céu azul.